Oi, tudo bom? Como é que cês tão? Eu sou o Doninho e finalmente a gente tá na versão da Xbox 360 novamente, olha só que alegria, gente. Mas é, depois de dois longos meses a gente finalmente voltou pra essa versão e, sério, eu tava começando a bater saudade, então eu pensei, ah, vamos voltar pra cá, né? E bom, sem enrolar muito, né, nesse episódio a gente vai trabalhar na mansão, né, na mansão que lentamente tá renderizando. E bom, no vídeo de hoje a gente vai tá finalmente destruindo ela. A gente até começou a fazer isso, porém, cara, não rolou não. Olha o meu estoque de ferro, eu só tenho isso aqui de ferro, porque, cara, eu gastei vários e vários packs de ferro fazendo machado, picareta, só pra quebrar aquilo, porque, sim, eu tava fazendo isso na base do machado e da picareta. E nesse episódio eu até ia tentar fazer redstone, gente, é sério, porém, não funciona. Vai por mim com o dia que eu tentei, tentei muito fazer isso. Tanto que, sério, eu vou só botar um clipezinho do final pra vocês terem ideia, tipo, da minha frustração. Ah, não funciona. Todo o trabalho que eu tive pra no final não funcionar. Então eu vou fazer como alguns de vocês sugeriram, né, eu vou tacar fogo em tudo. Porque, na boa, é a maneira mais viável de fazer isso, sério. O problema é que vai me faltar recurso, né, pois eu acho que só tenho só esses cinco flint aqui, porque, brother, eu não lembro de ter guardado em nenhum outro lugar esse material, então... É, mas é um pouco complicado. É, eu definitivamente não tenho flint o suficiente pra fazer um monte de isqueiro. Mas tudo bem, eu tenho muito cascalho guardado, então só a gente ficar quebrando um monte deles até ter uma unidade legal de flint. Bom, vamos lá fazer isso, né? É, bom, pessoas, eu acho que isso aqui vai tá mais do que o suficiente. Nossa, eu tô com muito item. Nem espaço no inventário eu tenho, meu Deus, calma aí. Bom, e eu acho que a gente tá pronto pra começar a demolição. Quer dizer, calma, eu vou precisar de um balde de água ou coisa, porque eu tenho certeza que eu vou tacar fogo em mim mesmo em algum momento. Pronto, agora sim. Ai, essas travadas da versão do Xbox 360, meu Deus, elas... Hum, bom, cai, estamos onde a gente parou aí. Eu vou dormir, porque eu não quero ficar com um monte de mob enchendo meu saco. Maravilha, então, vamos lá pra mão na massa. E olha, eu queria primeiro quebrar, tipo, esses bols que não queimam, né, tipo, pedra, vidro. Mas eu acho que eu vou quebrar só o vidro mesmo, porque ele é meio chatinho. Mas essas pedras eu vou deixar. Claro, eu não vou deixar flutuando, mas eu vou deixar pra quebrar por último, porque, sei lá, eu acho que vai ser mais fácil de ver. Então, é, vamos só quebrar os vidros daqui e tacar fogo em tudo. Porque é disso que eu tô falando, sabe, tipo, do vidro ser chato de quebrar. Porque quando tá flutuando os blocos de vidro, eles ficam nessa finurinha. É horrível você quebrar eles. E aí, eu tô vendo que isso aqui vai demorar muito. Bom, e sem muita enrolação, né, vamos começar o nosso primeiro incêndio. Olha só que alegria, gente. Tá, não tá acontecendo bem como eu esperava. Eu esperava, tipo, um incêndio gigantesco. Mas eu acho que isso vai funcionar. Eu espero. Tá, a coisa tá esperando até aqui rápido, o que é bom. Não, isso aqui tá funcionando muito bem. Agora que eu tô percebendo, tipo, toda aquela parte de cima se foi, né, e era o que tava me preocupando um bocado. Porque é dois blocos de espessura, né, tipo, olha aqui, são três, não é verdade? E queimou. Então, é, a gente, a gente tá bem. Nossa, agora que eu vi, até passou aqueles blocos, né, tá queimando até embaixo já. Ok, ok, isso vai ser mais rápido do que eu imaginei, gente. Ai, meu Deus, que medo, eu já achei que fosse cair. Cara, é incrível que já tá pegando fogo aqui embaixo também, olha isso. Ah, ok, realmente, tacar fogo em tudo foi uma ótima ideia, eu tenho que admitir. Mas aí, gatinho frito de bloco de lã, infelizmente, você vai ter que queimar também. Eu até queria salvar você, assim como eu fiz com a cara do Pillager que tinha aqui, mas... É, eu não tô afim, não. E olha, eu já vou adiantar a minha vida e já vou quebrar os vidros lá de baixo. E, infelizmente, tem muito. Só pra depois eu não ter que ficar quebrando o vidro que fica flutuando, sabe? Nossa, eu virei as costas pra falar isso, o negócio já tá tudo em chamas. Tá, eu ia falar que ia atacar mais fogo ali, mas... Eu acho que eu deveria focar no dia pra quebrar as janelas. Nossa, gente, só aquele foguinho que a gente fez no início, né? Que foi naquela parte ali de cima. Olha o tanto que já desceu. Eu já tô no último andar, tipo, no primeiro andar. Eu não sei, eu nunca entendi essa pira de andar, sabe? E as pessoas contam, sabe, o chão como um andar. Só sei que eu não sei, porcaria. Nossa, gente, o fogo já atravessou a missão inteira. Eu botei fogo naquela conta ali, já tá chegando nessa outra. Bom, o único problema vai ser tirar esses bloquinhos flutuantes, mas... Em comparação, demolir todo o negócio. Mas é, como eu tava falando, em comparação, destruir todo o negócio. Cara, isso tá muito bom, eu acho. Assim, o problema é que tá sendo o lag que tá cada vez mais e mais aumentando. Meu Deus, tinha um Creeper aqui em cima. Como é que pode? Nossa, a gente até tá demorando pra renderizar aqui, ó. Meu Deus. Nossa, o lag. Caramba, gente. Oh, que da hora. Mas, caramba, gente, não sobrou nada. Não sobrou absolutamente nada. Só essas migalhinhas que vão ser um porre de tirar, mas... Cara, conforme eu vou andando, vai renderizando mais e mais ruínas. Porque um dia foi uma mansão. Mas eu acho incrível que eu viro as costas e o negócio já consumiu toda a sala que eu tava. Isso aqui é simplesmente bonito de se ver, viu? Era pra você tá pegando um fogo, né, amiga? Ah, tá. Nossa, fica até de ar, mas tipo... Uh, meu Deus, um tridente. Meu Deus, que tridente incrível. Cara, é mais forte que minhas... Quer dizer, nem tanto, mas... Cara, eu consegui um tridente. Eu tava esperando uma concha de náutilo, mas... Pô, eu tô aceitando. Cara, simplesmente não tem mais mansão. Acabou. Cara, olha isso. E olha que eu tô botando fogo aqui embaixo só agora, depois que tudo queimou. Até então, eu só botei fogo lá em cima, tá ligado? E queimou tudo aqui embaixo. Nem tem piso mais. E assim, agora que eu tô vendo aqui, tipo, tem muito piso de pedra, tipo, bonzinho, tá ligado? Olha isso aqui. Cara, eu genuinamente talvez use isso aqui pra alguma construção. Mas em contraparte do lag, meu Deus, tá horrível. E infelizmente a floresta também vai junto. Eu não planejei muito isso, né? Eu não queria que isso acontecesse, mas... Eu me sinto jogando FNAF, tá ligado? Outro pit seria simulator. Connection terminated. Não sobrou nada da mansão essa. Eu acho que é bem a terceira ou quarta vez que eu falo isso, porque, cara... Isso foi muito rápido. O problema mesmo, como eu falei, vai ser que abrir esses blocos tudo antes, porque eu vou ter que fazer um monte de dor e ficar no Vale. Ai, meu Deus, que é do chato. E bom, gente, esse seria o andar mais alto que a gente conseguiria chegar nessa mansão. Não tem mais nada dela. Mas bom, pessoas, a gente tá finalmente acabando de pegar essa mansão. E como vocês podem ver, não sobrou quase nada. Eu, novamente, eu tentei fazer uma dramatizaçãozinha aqui ou ali, mas... Não é meu forte. Assim, e... Corvelha Rosa. Não tem mais nada da mansão. Eu tenho esses blocos que tão flutuando, mas, de resto, só sobrou o chão que a gente vai tirar também. E, na boa, gente, vocês não têm ideia do tempo que eu passei aqui jogando. Assim, ó, eu nem chamaria isso aqui de jogatina, né? Eu chamaria isso aqui de trabalho. E olha que, tipo, essa não foi nem uma das vezes que eu passei jogando, sabe? Por tempos absurdos. Teve momentos que eu joguei por mais horas do que essa daqui. Mas, cara, eu acho incrível que tem certos tipos de blocos que subam tua energia. Olhando assim, ainda tem muita coisa, né? Olha esse monte de pedra que a gente vai ter quebrar. Porque, como eu falei, eu também vou querer tirar isso. Mas, na boa, eu genuinamente acho que vai ser bem mais fácil quebrar esse monte de pedra, esse monte de pedregulho, do que quebrar esses blocos flutuantes. Eu falei, eu acho, mas, cara, olhando assim, vai ser bem mais fácil. Também não vou ficar precisando fazer esse monte de ponte e tal, e... Nossa, isso aqui tá horrível. Porque, muitas vezes, você tem que subir uma torre enorme pra tirar um único bloquinho. Eu deveria, desde cedo, desde o início, quando eu comecei a quebrar essa mansão naquele episódio, ter começado a quebrar ela dessa forma, né? Tacando fogo em tudo. Porque, nossa, isso foi até que rápido. Tipo, a parte queimar, né, da casa ser queimada foi muito, muito rápido mesmo. De cinco horas, né, de gameplay que foi isso aqui, uns... Hã? Ferramentas de... Hã? Rapaz, da onde vieram essas inchadas? Eu acabei de achar duas inchadas de diamante 100% do nada. Cara, como assim? É sério que, tipo, dentre todos os tesouros que você pode encontrar nessa mansão, eu encontrei duas inchadas de diamante. Porque, sério, de todas as inchadas que eu já fiz no meu mundo, eu só fiz de pedra ou de ferro. Eu não lembro de ter feito de diamante, tipo, até pra ali, pra fazer aquele negócio da plantação. Eu não lembro de ter feito de diamante, não. Muito menos duas. Tipo, se eu tivesse feito, por que elas saiam aqui na mansão? Bom, assim, né, eu não vou reclamar. São duas inchadas de diamante, né, de graça. Isso vai me manter por um bom tempo, né? Sabe, se você vai ter em consideração que você geralmente utiliza uma inchada no Minecraft, uma, duas vezes no máximo, tá ligado? Como foi o meu caso ali, tipo, eu só utilizei naquela região. Não contei mais em outro lugar. Bom, olhando assim, não parece tanta coisa, tipo, lá na frente não tem muito, aqui tá bem pouquinho, aqui tem até aqui um bocado, mas deve ser só perspectiva. Então, logo logo a gente termina com esses blocos flutuantes, e aí a gente começa a quebrar esses blocos de pedregulho, que, como eu falei, vai ser mais fácil, mesmo tendo muita mais coisa, tipo, muito mais bloco. Mas eu não vou te problema nisso, não. Tá bom, eu vou ser bem sério com vocês, isso aqui tá acabando mais rápido do que eu imaginei. Rapaz, o meu videogame começou a fazer um barulho estranho. Barulho cheio de bagunça de quando eu tava quebrando o negócio da base da mão, sabe? Bom, gente, esse vai ser o último bloco que a gente vai quebrar, pra tudo isso aqui tá quase que completamente limpo, sem mansão. É? Esse foi o último pedaço da mansão. Simplesmente não existe mais mansão aqui. Olha só que maravilha. Cara, né, como eu falei, eu tenho um chão. Eu vou dar uma olhada ali de trás, porque a gente... Eu acho que em praticamente todo episódio que a gente sai da nossa base, da nossa casinha, a gente vê essa mansão pelo fundo e... Cara, ela... Não existe. Sério, no começo do episódio eu acho que eu mostrei um pedaço, né, daqui de cima, e eu vou ver agora, porque, cara, não tem mais. É isso, gente. Simplesmente não tem mais mansão. Até parece que o negócio nem tá renderizando, mas não. Já tá renderizado e não tem mais mansão. Cara, que bizarro. É sério, eu passei tanto tempo acostumado, sabe, de toda vez que sair daqui e ver aquela mansão no fundo, que tá estranho ver isso aqui, na boa. E eu não vou mentir. Eu gostei dessa plataforma que ficou embaixo, né, que era o chão da mansão, mas eu sugeri em construir alguma coisa aqui, tipo, deixar só o chão e construir alguma coisa depois, mas infelizmente não ia rolar. Se fosse algum lugar que, sabe, eu pretendo construir mais coisas, eu até deixaria, mas como isso aqui tá, tipo, num lugar não tão favorável pra mim, eu vou ter que acabar tirando, né, infelizmente. E assim, uma coisa legal, né, que eu acho que vai funcionar assim, né, mas conforme a gente for tirando o chão da mansão, né, a gente vai ver o terreno original, sabe, porque aquela mansão foi construída em cima de um terreno, sabe, que nem esse daqui. Bom, pessoas, eu vou, novamente, deixar vocês com um pedaço de timelapse, porque, é, eu tô vendo que isso aqui vai demorar um bocado, então, sem cola muito, vamos lá começar. Bom, pessoas, com minha cabeça vai separar no fundo, meu Deus, por que não tá renderizando? E, pessoas, depois de tanto tempo só quebrando o bloco, a gente finalmente não molha a mansão, e, cara, dá uma olhada. Velho, não sobrou nada. Mano, que incrível, velho, tipo, e como eu falei, né, ia ter o terreno original embaixo e, realmente, tipo, boa parte disso aqui, desse terreno, é o terreno original, né, eu só mudei uma parte ali e só, né, eu não fiz mais nada além disso e, é, como vocês podem ver, eu não peguei nenhum item, mas, cara, esse é o chão que tinha debaixo da mansão antes dela ser construída e, cara, bem retinho, tipo, uou, já vai facilitar muito caso eu queira planificar, planificar, não sei se é a palavra certa, mas se eu quiser deixar reto que nem eu fiz ali atrás, quanto motoqueiro, vai ser um trabalho, assim, bem, bem menor em comparação, sabe? E, sim, eu deixei essas partes aqui, né, que tava encostando com água porque, cara, eu acharia meio estranho ficar simplesmente, tipo, água flutuando sem nenhum bloco ao lado, então eu resolvi deixar e, é, como vocês podem ver, aqui onde tinha mansão, cara, era onde passava o rio, velho, que da hora, tem aqui também um pouquinho e que bom que foi só essas duas partes porque, nossa, deu tanto trabalho cavar esses buracos aqui. Era lá do fundo até mais ou menos uns 4 ou 5 blocos a mais acima, tipo, completamente cheio de pedra que eu tinha que quebrar. Mas, é, foram só essas duas ocasiões e, de resto, foi bem tranquilo até, foi bastante rápido. Mas, bom, gente, eu vou terminar esse vídeo por aqui. Eu agradeço muito pra quem me acompanha até agora e eu sei que eu passei um longo tempo sem porta na versão da Xbox 360. Mas, enfim, eu espero que a gente consiga voltar, né, como a gente tava antes. E, é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e, agora, vamos só planejar, né, nossos grandes projetos, né, como eu já falei, eu quero fazer uma vila e, cara, isso aqui é só o início pra isso. Então, é isso. Tchau, tchau e até a próxima. A gente se vê. Tchau, tchau, tchau. Tchau.